Música Oferecimento Bulu Festas A melhor experiência para você e seu filho O bicho de hoje tem asas, patinhas e antenas Algumas pessoas confundem ele com pequenas mariposas Quando são jovens, vivem em rios, lagos e garapéis E são ótimos desenheiros Os cientistas hoje chamam de tricóptera Mas o que é um tricóptera? Música Tricóptera é um grupo de insetos que possui todos os estágios jovens aquáticos E só sai da água quando se torna adulto para se reproduzir As larvas constroem casas com o que elas encontram nos garapéis e rios Como folhas, gravetos, pequenas pedras e grãos de areia E é por isso que são conhecidas como João Pedreiro ou Engenheiro do Rio Ah, agora ficou fácil de entender Mas esse bicho tem outro nome bem fácil Vem comigo conhecer o João Pedreiro Música Meu nome é Maria Clara e vou falar com o tio Patrícia Que cuida desse inseto Oi tio, tudo bem? Oi, tudo bem Por que eles se chamam João Pedreiro? Eles são chamados assim porque as suas larvinhas Têm a capacidade de construir a própria casa em que eles vivem Eles podem utilizar pequenas pedras, pedaços de folhas, pequenos galhos E juntar esses pedacinhos com uma seda especial que eles mesmos produzem Eles usam essa seda para colar um pedacinho no outro E ela funciona como se fosse um cimento Unindo todos os pedacinhos e formando a casa Onde que eles vivem? Quando eles são jovens, eles podem viver em diferentes ambientes aquáticos Esses ambientes aquáticos podem ser garapés, brejos, lagos e até mesmo grandes rios Depois que eles viram adultos, eles podem ser encontrados na vegetação e nas pedras Que são próximas aos igarapés Como eles se protegem de outros animais? Eles se protegem utilizando a sua própria casa Pois ele pode servir de alimentos para outros animais Como pequenos peixes, anfíbios e outros insetos que são maiores que eles Os materiais que eles utilizam para construir essas casas Lembra que eu te falei que eles são do próprio igarapé? Como pedras e folhas? Então, eles ficam muito parecidos com o ambiente em que eles vivem Eles se protegem por camuflagem Eles se disfarçam dentro do ambiente onde eles vivem Ficando muito parecidos com a própria casinha que eles constroem Ele pode me machucar? Não, não pode Muito pelo contrário, eles são inofensivos Esses animais têm uma característica muito legal Eles são chamados de bioindicadores da qualidade de água Quando a gente tem muita tricóptera dentro dos igarapés Isso significa que aqui vem um igarapé de boa qualidade, com água limpa Ele é importante para a natureza? Como posso protegê-los? Sim, sim, eles são muito importantes para a natureza Além de servirem de alimentos para outros animais Que isso é uma função bastante importante Eles atuam como fragmentadores Ou seja, eles vão pegar pedaços grandes de matéria orgânica Como folhas e troncos E vão cortar essa matéria orgânica em pedaços bem pequenininhos Disponibilizando alimento para outros animais E nós podemos protegê-los preservando os igarapés E a floresta que está em volta do igarapé Além de não jogar lixo nos igarapés Nós devemos proteger a mata ripária Que eles utilizam essa mata ripária em várias fases da sua vida Tanto quando são larvinhas para construírem as suas casas Como quando são adultos Para poder utilizar essa mata de abrigo E buscar o seu parceiro para reprodução Obrigada, Tio Patrink Muito legal conhecer o inseto que é engenheiro E para que ele continue construindo por aí Pensamos proteger nessas águas Nada de jogar lixo Eu sou Maria Clara e fui repórter de Eu sou o Bicho de hoje Até mais! Tio Patrink